Primeiro-ministro interpreta membro FVTLNB Carcois Bandeira, aturucional, latia para o nono governo. Primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão interpreta catac assinal adiante para nono governo. Bandeira o emono aturucional, catacletina e diné. O seu governo nasce, batal funcionar xira, ladunha casa atucumbre programa nono governo ninho. E o fulano é meu nome. E do que te quero dizer, porque se visse o risco no solidário, batalha e ne, batalha e ne. Durante nem problema nem público, questiona todo o inloro, mas problema é moro. Nem betou horas nem governo da Ciela consegue resolver. Nunei é hospital, centro, no posto saúdico e território nacional, continua aleric vai moro. Além de nem problema nem público, most questiona, mas professor contratado, o rio unidares nem governo, la estende-se nem contratou. O difomos impacto, bencino aprendizazel, tamba menos professor. Equipa cobertura, GMN. Amém.